MÚSICA 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 Eu gosto de ficar bonitário. 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 Tudo é possível. Ao que crê, tudo é possível 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 Ela foi curada Sabe o mais maravilhoso É que o mesmo Jesus que foi tocado Por aquela mulher É o mesmo Jesus que está aqui agora Sabe, eu não sei se existe alguma coisa No seu coração, na sua vida Que você julga ser impossível Você olha pra sua situação e você diz Não, não tem jeito Talvez você esteja como aquela mulher Talvez você já tenha Batido em muitas e muitas portas Tentado encontrar a solução Pro seu problema Pra sua dificuldade E até hoje você não encontrou Sabe, eu quero te dizer Que essa noite não é uma noite como outra qualquer Deus permitiu que você estivesse aqui Ele preparou essa noite pra você Meu ouvido não ouviu E não subiu no coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós Diz o Senhor Planos de paz E não de guerra Para vos dar um futuro E uma esperança Não use Deus nos seus sonhos Deixe Deus te usar nos sonhos dele Amém Amém Manda o meu coração Manda o meu coração E fazer minha vontade E me ver pra Deus Sim, meu beijo já ganhou E minha vontade já deixei Os teus sonhos são maiores do que o meu Os teus caminhos vêm mais altos do que o meu Oh, a minha vida Oh, a minha vida Oh, a minha vida Os teus sonhos são maiores do que o meu Os teus caminhos vêm mais altos do que o meu Sim, meu beijo já ganhou Quantos amam o Senhor aqui nesse lugar? Quantos amam o Senhor aqui nesse lugar? Eu creio que Deus está aqui entre nós A Bíblia diz que Deus habita em mim os roubores do seu povo Eu creio que Ele está aqui Sabe, você levantou a sua mão falando Eu amo ao Senhor Eu queria te fazer algumas perguntas Mas eu não quero que você responda com a sua voz Nem levantando as mãos Mas eu quero que você responda com o seu coração Você disse que ama o Senhor Então eu quero te perguntar Quantas vezes essa semana você parou pra ler a Bíblia? Quantas vezes essa semana você parou pra você, sabe, começar Não só ler a Bíblia, mas ler a Bíblia e orar Eu não sei de family, mas ler o Senhor Eu vou sentir um amigo Eu vou. You can't hear me, you can't hear me Amém. 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 Amém.